E ela disse que era missus, eu sou mister mystery, eu sou e diablo, bota nós no history Você é seu lateral, você é britânia, Tiffany, um casal legal, tipo Dina de Pia de Icone Minha caneta é um bisturi, baluço ninjoa, engarrafamento na lagoa, quanto vale um animal que voa? Foda-se, salte-me, rock'n'roll, balboa, um filme com James Dean, assaltamos o banco, mas fugimos de caloa Vamos para o Tennessee, quanto rude esse verso sua, vou danada, vou morar no Canadá Mas já vendemos amendoim, vojoim do cartel de Medellín, SP a terra da garoa Nossa vida louca, Deus perdoa, nós por nós até o fim, marca 10 pro tempo voa, voa Eu sou problema pra você lindar, sou problema pra você lindar Sou problema pra você me amar, sou problema pra você me amar Eu sou poema pra você lindar, poema pra você lindar Poema pra você me amar, poema pra você doidar Você não faz ideia do que causa em mim, acho isso engraçado falando a verdade Acha que tudo que eu digo é maior sacanagem Mas se soubesse da metade iria entender Hoje eu acordei e me bateu maior saudade Igual todos os outros dias longe de você Minha cabeça criou algo a mais sobre você Ainda busco nela sua personalidade Mas não fico uma semana sem mandar mensagem Sempre ri quando eu atendo sua ligação Desculpa, eu não tive tempo pra essa relação Mas não posso negar que é minha maior vontade Nega é maldade Eu vou voltar com o mundo na minha mão E nós vai dar um olhê doidão pela cidade Olhar o seu sorriso e lembrar quanta coisa boa Existe na simplicidade Problema pra você linda Sou problema pra você linda Sou problema pra você me amar Sou problema pra você me amar Sou poema pra você linda Poema pra você linda Se eu te dizer que eu sumi Abandonei tudo que mais amava pra tá aqui Viver tudo que eu mais amo Contigo um casal bonito A garota que amava o perigo Ela me lembrava um livro que linda infância Tinha só amor e uma pitada de ignorância Não ligava pra concordância Que se nós concorda é causa ganha em primeira instância Será que se vem ver o pôr do sol do Uruguai Dançando colado ouvindo seu goodbye A distância entre nós nem um passo Se eu levo ocupando o mesmo espaço Falando no seu ouvido que senti sua falta Que no tempo que se foi te escrevi uma carta E não era uma palavra de como adorava sua raiva E que lembra o seu cheiro que não me importava a data E que até tive um carro e vendi Inclusive cabelar o vento não é pra mim Eu preferi te sentir Tentando te fazer sorrir Cê reclamou da minha facilidade em dormir Se fosse um ponto doce nesse mundo amarro Um close, olhar onde me afoga e me afaga Me joga, me vaga, eu adoro, me amarro Eu navego, me entrego e te trago Algo bem além de flores Pois isso é tão clichê Em meio a ferida dores Eu não consigo entender Essa moda de sabores Provar sem se envolver Avisa lá que eu sou careto ao ponto de afirmar Que eu só penso em você mulher Se sua rua fosse mim Eu isolava minha rua Eu vou ser Deus e a lua E sempre que eu vejo a lua Eu lembro do seu olhar Que como ela a cada ângulo é mais espetacular Talvez um dia andando por aí A gente pode se encontrar Ainda penso em partir Se parar daquele rolé Que viu promessas Que viu promessas Yeah